Já era! Acabou! Ou não! A gravidade é esquisita aqui! Acho que já está resolvido! Eu não vou deixar você dar isso pro Vilgat! Pensei que estivesse claro que não trabalhe por aí, Vi! Ele foi meu aprendiz! O quê? Sério? Você tem que me contar o que aconteceu entre vocês! Não! Eu não vou te deixar em paz até me contar! E agora? Vai! Já passou uma hora! Eu acho que... Conta! Conta, 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 conta! Tá! Só se for para reparar com sua ladainha chata! É! Tá na hora da história! Quando eu era jovem, fui um inventor mundialmente famoso! Era adorado por toda a galáxia por minhas invenções ousadas e audaciosas! Não me importava com as consequências das minhas criações e sempre tive planos maiores! Trabalhava o segredo da minha obra-prima! O Omnitrix! Um dispositivo que permite o usuário literalmente sentir na pele um gaster de outra raça alienígena para fortalecer a união no universo! Enquanto trabalhava no dispositivo, conheci um jovem quimera inteligente e ambicioso chamado Vilgat! Decidi orientá-lo mostrar as muitas possibilidades da ciência! Mas Vilgat tinha outros planos! Ele queria unir o universo sob o comando dele! E que ferramenta pode ser melhor para isso que o Omnitrix? E assim nasceu um dos generais mais aterrorizantes de toda a galáxia! Eu não podia ver a minha criação sendo usada dessa forma! Codifiquei o Omnitrix para responder somente a mim telepaticamente! Deixei Vilgat sem a força que tinha antes, prendendo metade dele na minha criação! A única forma de eliminar o perigo era mandando ele para um dos planetas menos inteligentes que eu encontrei! Por sorte, estava acompanhando um grupo de subespécies que podiam protegê-lo! Mal sabia eu que ele acabaria nas mãos de um bezerro humano impulsivo por causa da Vilgat! Eu fui esse lado? Ah! O Vilgat era seu secretário! Agora que contei, me deixei em paz! E eu odeio... E eu odeio...